Nós vamos direto para a reportagem com Eliane Alves acerca do fato que aconteceu na UPA da Zona Leste onde o médico acabou tomando o celular da mão de uma paciente O vídeo gravado por uma mulher repercutiu nas redes sociais no último final de semana Na imagem aparece o médico que está dentro do consultório A mulher se aproxima da porta e o questiona Quer dizer que o senhor não vai poder atendê-la? Não vai poder atender a minha mãe? Porque a minha irmã tem que ficar lá fora? É isso? Não pode entrar, tá bom? É isso? Por quê? A situação aconteceu na unidade de pronto atendimento da Zona Leste da capital e chamou a atenção da população Para entender melhor o que realmente aconteceu nossa equipe de reportagem entrou em contato com a mulher que gravou o vídeo Ela é filha de uma paciente que estava com a pressão arterial alta e guardava por atendimento Nós viemos até a casa de Railane Ela foi a moça que gravou todo o vídeo na situação que aconteceu na unidade de pronto atendimento da Zona Leste E nós viemos aqui conversar com ela para saber qual foi a versão e o que de fato aconteceu antes da gravação do vídeo Railane, nós vimos lá naquele vídeo que foi gravado por você Você indagando o médico sobre a questão do atendimento Antes de ser gravado, vocês já estavam passando por alguma situação, algum transtorno ali na unidade de pronto atendimento O que foi de fato que aconteceu para que o médico viesse a agredir você? Então, eu levei minha mãe na UPA e foi chamada a senha dela E quando a gente chegou na sala, a gente não sabia que estava sendo atendida uma pessoa, já uma paciente A gente não sabia que tinha alguém, um paciente já lá dentro A gente já entrou de uma vez, porque a gente não sabia Aí ele já foi muito ignorante, tratou a gente super mal Porque pediu para a gente poder sair, que ele estava atendendo já uma paciente Ele e minha mãe saímos e esperamos lá fora E eu perguntei a ele, porque que tinham chamado a gente, a senha dela, se estava sendo atendida outra paciente E ele falou que a gente estava pegando um boi, que ele estava agilizando Que vocês pegam um boi, que eu estou agilizando o lado de vocês Eu falei que não estaria agilizando nada, porque chamar um paciente que está lá na frente, sentado E trazer para a porta do consultório não agiliza nada Uma pessoa que nem a minha mãe estava 18 por 9, a pressão dela Ela não tinha condição de ficar em pé ali esperando Por eu ter falado isso, ele não gostou Ele saiu, ele estava totalmente fora de si Ele saiu na porta do consultório e falou com essas palavras Que essa criança não poderia ficar aqui, que era minha irmã de 7 anos Ele falou assim que, e mais uma coisa, essa criança não pode ficar aqui Porque, aí eu falei assim, mas por que? Ela tem 7 anos, ela não vai ficar lá na frente Eu falei, eu não vou tirar minha irmã daqui Aí ele falou assim, pois então eu não vou atender a sua mãe Aí ele chamou o guarda e falou assim, guarda, tira essa criança daqui Que era lá no corredor Aí o guarda falou assim, eu não vou tirar ninguém daqui Aí ele falou assim, então eu não vou atender Peguei e saí também, aí eu fui chamar outra médica Pensei em ligar para a polícia Aí eu peguei meu celular Falei, não, eu vou gravar isso Eu voltei e falei, o senhor não vai atender minha mãe As condições que ela estava, 18 por 9, a pressão dela altíssima Sem condição de ficar em pé, ali passando muito, muito mal Porque a minha irmã não pode ficar aqui no corredor Me veio na mente, eu falei assim, não, eu vou gravar E se acontecer algo com a minha mãe, eu tenho como provar Porque a minha mãe, tanto que na hora que ele veio e me agrediu O meu celular caiu, a minha mãe desmaiou Na hora, na hora, na hora que ele veio para cima de mim Minha mãe, buf, apagou na hora, entendeu? Então assim, eu pensei que a minha mãe tinha morrido ali Eu pensei que minha mãe tinha tido um infarto A minha irmã ficou gritando desesperada Mãe, 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 entendeu? Então assim, é muito complicado Railane se emociona quando lembra o que aconteceu Não gosto nem de lembrar Porque é uma situação muito complicada mesmo Ela relatou que acionou a polícia militar Mas se surpreendeu com a atitude da guarnição Quando o vídeo é encerrado, a minha mãe passa mal Quando a minha mãe passou mal, eu saí gritando no corredor Chamando os médicos que estavam lá, o guarda, tudo Aí, levaram minha mãe para dentro Ele atendeu a minha mãe lá no corredor Tipo, botou aquele negócio para saber se ela ainda estava viva O próprio médico que te agrediu, ele chegou a atender a sua mãe Uma situação que minha mãe apagou na porta do consultório dele Ele consultou a minha mãe no momento E levou a minha mãe lá para dentro Aí eu fiquei lá fora e liguei para a polícia Os policiais chegaram lá e expliquei a situação para eles Eles falaram que eu estava super alterada Tipo assim, praticamente deram toda a razão ao médico Ainda falaram bem assim Mal chegaram, nem conversaram comigo direito Já falaram bem assim É, eu estou vendo que a senhora está alterada Eu falei assim, mas é claro Depois de tudo, tudo que ele fez Aí todo mundo viu Todo mundo viu, entendeu? Todos os médicos, as enfermeiras Aliás, até as enfermeiras falaram Que isso não é a primeira vez que ele faz isso Então, as enfermeiras falaram que já não é a primeira vez Que ele já é acostumado a fazer isso com os pacientes, entendeu? Então assim, na hora que os policiais chegaram Eu contei o que aconteceu de fato Aí eles falaram que em relação a isso Todo médico sabe o que faz Que era para mim procurar uma delegacia E procurar meus direitos Porque ele também tem direito E ele ainda tem mais direito do que eu Porque ele exerce a função de médico Você chegou aí na delegacia Então, registrar um boletim de ocorrência Você chegou a falar com o delegado Como é que foi depois disso daí? Eu fiquei com a minha mãe Até umas 5 horas da manhã E a gente, como a gente estava muito cansada Eu tinha trabalhado o dia todo E quando minha mãe passou mal Eu fui e levei ela na UPA Então acompanhei até tarde Então a gente veio para casa A gente descansou Quando ela acordou Ela ainda estava passando muito mal Muita dor Não estava em condições de andar Então eu esperei ela melhorar A gente foi na delegacia Registramos um boletim de ocorrência E viemos para casa A gente registrou E aí ficou por isso mesmo Até o momento, não é, Raíla? Sim, até o momento Então, gente, esse foi o relato Da filha da paciente Nós viemos aqui Escutamos, então, a parte dela Você tem mais alguma coisa para dizer, Raíla? Tenho, sim Ele se sentiu arrependido Em relação a isso que ele fez Minha mãe me falou Que ele pediu para minha mãe Para eu não fazer nada Que era para ela conversar comigo Pegou o número da minha mãe E falou que caso ela precisasse Ele estaria lá, entendeu? Mas eu não perdoo Porque por pouco Minha mãe Não acontece algo pior ali Com a minha mãe, sabe? Tá aí, gente Que situação, né? E nós temos aqui uma resposta Por parte da Semusa Que nos encaminhou uma nota E que diz o seguinte Secretaria Municipal de Saúde Semusa Vem esclarecer sobre o ocorrido Na madrugada de domingo Na UPA da Zona Leste Envolvendo um servidor médico E uma paciente Na ocasião, o médico fazia Atendimento de uma mãe E uma criança Quando o mesmo pediu Para uma idosa Que estava acompanhada De sua filha E uma criança Esperarem para ser atendidos Na sequência A mulher De acordo com a nota Supostamente teria reclamado Da demora E começou a filmar E o médico Por não concordar Com tal atitude Bateu no celular dela E o objeto Aí caiu no chão Na ocasião O médico Chamou a Polícia Militar Para registrar Uma ocorrência Segundo informações Do diretor da Unidade de Saúde Juarez Nascimento Mesmo com todo ocorrido O atendimento Foi feito A idosa O servidor acionou A polícia E registrou O boletim de ocorrência Em decorrência De não concordar Com a atitude da paciente Fazer filmagem No seu atendimento No ambiente de trabalho A Asemuse Se posiciona Contrariamente A qualquer tipo De reação Descabida Contra a população E está fazendo O levantamento Das informações E apurando os fatos E vai tomar Todas as providências O mais rápido possível De acordo com Jossel Soares Gerente da divisão De urgência E emergência Então está aí A resposta A nota Através Dita pela Pela Semusa E que vai apurar Todos os fatos Que vai investigar Nós ouvimos aqui A paciente A senhora Que foi envolvida Nessa história E a gente viu Inclusive aí Que o médico Está dando entrevista Inclusive aí Nas redes sociais A gente está De portas abertas Também Para ouvir Todos os dados O importante É que seja Apurado E que Responda Quem tiver Que responder E E aí